Acabou com o feio, mano. Tu é doido, hein? Tu é feio demais, mas... Vixe, mano. Não chamou ninguém, não, mano. Tu é doido, hein? O pessoal te vê aí, mano. Tu é feio demais, mano. Tu é doido, hein? Olha a cara dele, hein? Deixa que ninguém veja isso aí, não, mano. Vixe. Ah, bonitinho. Acabou com o feio, mano. Tu é doido, hein? Tu é feio demais, ó, bicho. Tu é doido, hein? Ah, bonitinho. Ah, tá mantido aí, não, mano. Chegou o mingado, mano. Qual a tua feio, né? Ah, bonitinho. Tu é doido, hein? Tu é feio demais, pô. Tchau, mano. O bicho feio, mano. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau, mano.